A mesma mão que escreveu letras inacreditáveis, completamente fora daquela época tão conservadora, tão machista como era Portugal e tantos outros países, obviamente. E que continuam a ser, hoje um bocadinho melhor, mas naquela altura, óbvio, tão machista como o Portugal nos anos 80. Vocês eram muito novas, independentemente da experiência que já tinhas vindo. Sim, sim. Quando olharam para aquelas letras, antes de as gravar, o que é que sentiram? Ah pá, eu sabes que eu sempre fui muito à frente. Eu já perguntei isto até ao Zé, o que é que ele queria realmente dizer com duas da manhã, dois dedos de magia? Vamos lá. Eu, eu sei o que é que ele queria dizer. Eu também, mas nos anos 80, quatro mulheres a cantar isto. Pois, porque lá está, aquelas quatro mulheres tinham essa coragem, sabiam o terreno, nós estávamos a pisar areia mordiça. Há bocado cantavas o Ok, Põe-me Caió. O Ok, Põe-me Caió, naquela altura, os homens que achavam que, achavam e infelizmente mandavam, e ainda acham, mas pronto, é o que eu costumo sempre dizer, que acéfalos, infelizmente, vão sempre existir. Sim. Nós a dizermos, Ok, Põe-me Caió, se souberes como se faz. Ok, Põe-me Caió, se fores capaz. Mas o que é isso? Mas o que é que ela julga? Se eu for capaz, o que é que ela pensa que é? Falavas ainda há pouco das pessoas que sabiam as vossas letras e que vos amavam, mas também houve, provavelmente, muitos episódios, assim, de pessoas que consideravam que isto era uma pouca vergonha. Olha, na altura, que eu nem sei o nome dela. Também não vale a pena? Nem vale a pena, mas uma feminista, não é? Que também acho que é escritora, ou era, não sei, não faço ideia, não conheço, que nos comparou às mulheres do Cais de Soré. Como, isto uma feminista, como se as mulheres do Cais de Soré não fossem gente digna e não merecessem todo o nosso respeito. E isto foi uma mulher a dizer. Portanto, essa mulher, nem de mulher merece ser chamada. Bom, de feminista também não. E de feminista ainda mesmo. Até porque aquilo que os doces fizeram enquanto artistas, enquanto mulheres, enquanto artistas, porque dar corpo a uma mensagem é incorporar, de facto, essa mensagem, é ser. É como o José diz, nós é que demos o corpo às balas. Exatamente. Isso sim é feminismo. É, sim. É, sim. E nós fizemos com que as mulheres se soltassem, largassem, deixassem voar a sua sensualidade, pusessem um batom. Houve mulheres que começaram, tiveram ousadia de pôr um batom vermelho por nossa causa. Isto é muito bom saber isto. Que nós fizemos com que todas essas coisas acontecessem. Que elas podiam, nós fizemos-lhes ver que elas podiam ser donas delas próprias, que tinham voz. Essa perceção da responsabilidade aconteceu-vos já depois, ou aconteceu-te, neste caso só temos aqui uma, aconteceu-te depois das doces ou ainda nas doces? Nas doces nós tínhamos noção quando... Vocês tiveram cerca de sete anos, a banda teve-se, não é? 1980, 87. Sim. 87 foi o fim. Sim. Tínhamos noção quando víamos elas a ousarem, a fazerem os mesmos penteados que nós, a vestirem roupas do género, portanto nós aí sentimos, epá, elas estão a ter coragem. Agora, óbvio que só mais tarde é que nós percebemos o que é que representámos. Sim, sim.